Olá, eu sou o Hector e esse é o seu canal de astronomia. James Webb está orbitando o ponto Lagrange L2, aquele ponto que fica depois da órbita da Lua, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. O nosso querido James faz de tudo para se tornar um observatório. Focado, focado mesmo. Depois de captar 18 imagens da estrela HD 84406, totalmente desfocadas, James não quis mostrar que estava vesgo. Como ele possui 18 espelhos, cada qual apontando para uma direção, é óbvio que vieria a estrela duplicada 9 vezes. Ou seja, vieria 18 imagens. Foi intencional a estrela cobaia, que ficou famosa por se tornar a primeira imagem nos espelhos desfocados do James Webb. Primeira imagem até a James enviar novamente a primeira e tão inspirada imagem. E até lá, todos se esquecerão da HD 84406. Observatório espacial desfocado. Que nada! Agora está focado. A estrela está pronta. A imagem que víamos 18 vezes, agora podemos ver apenas uma única vez, pois os espelhos se realinharam, se uniram. Estão focados, no foco, entendeu? Quase! Cheio de orgulho, a equipe do James bate palmas. Ela sabia que ia dar certo. São sete as fases finais do alinhamento do James Webb. A terceira fase está pronta. A equipe comemora, mas ainda tem trabalho pela frente. Alinhamento de segmento e empilhamento é o nome destas fases. Agora tem mais fases pela frente. A equipe precisa fazer os ajustes mais milimétricos dos espelhos. Parece que esse trabalho não acaba nunca. Acaba. Sempre acaba. Empilhamento ou estaqueamento, como é muito utilizado pelos astrofotógrafos, é assim. O James Webb tira uma sequência de imagens da mesma estrela. Depois junta todas essas imagens para comparar cada pixel das imagens. E no final forma-se uma linda e boa imagem. O empilhamento de James Webb ainda é primário, pois o desafio dos alinhamentos dos espelhos ainda continua. 18 pontos hexagonais da estrela HD 84406. Nenhuma imagem ainda é. Apenas pontos dispersos de luz desfocada. A equipe fez ajustes das imagens, alternando o alinhamento do espelho secundário. Lembre-se que o James Webb é um telescópio catadióptrico. E por isso possui espelho secundário e o primário, que é composto por 18 espelhos hexagonais. Ainda possui um terceiro espelho que fica no seu interior. E não vemos a imagem do James Webb. Alinhamento dos segmentos. O nome deste processo. Todos os 18 espelhos hexagonais se ajustam da melhor forma possível para realinhar os pontos de luz da única estrela que faz sentido para o James Webb. HD 84406. NERCAN, a câmera do James Webb, responsável por receber a imagem da estrela, enviar para a Terra. Mostrando que James está dando conta do recado. Antes de enviar a imagem, os 18 espelhos hexagonais receberam as fotos de luz em cada um deles. Ajustes foram necessários para focalizar o ponto de luz. Empilhar cada um desses pontos até ficarem totalmente sobrepostos. 18 imagens. Mas agora é a única imagem. Com qualidade 18 vezes do que seria com apenas um hexágono dourado. Ainda há muito trabalho pela frente. E a equipe está satisfeita. Comemorando cada passo do telescópio. Cada teste. Cada façanha. E tudo dando certo. Uma equipe que gosta do que faz. Pudera. É a equipe do James Webb. Esse processo de empilhamento faz com que a NERCAN enxergue apenas uma única estrela. E é de fato uma única estrela. Mas o grande espelho primário do James Webb possui 18 segmentos. Cada um operando individualmente. Como se fossem pequenos telescópios. Um grande telescópio fazendo o papel de 18 pequenos telescópios. Por esse motivo que é preciso o alinhamento preciso dos espelhos. Para que todas as imagens de cada um deles sejam direcionados para a NERCAN. Sobrepostas e empilhadas. Como se fosse uma só imagem. Os segmentos ainda continuam sendo alinhados. Um com os outros até que sua precisão seja menor do que um comprimento de onda da luz. Agora é a fase 4 do alinhamento de espelhos. Chamada de coarse face. É um alinhamento mais grosseiro. Onde a câmera NERCAN é usada para capturar espectros de luz de 20 pares. Separados de segmentos de espelho. Isso ajuda a equipe a identificar e corrigir o deslocamento vertical. Entre o segmento do espelho. Ou pequenas diferenças em suas alturas. Isso tornará o único ponto de luz das estrelas. Progressivamente mais nítido. E mais focado. Nas próximas semanas. Logo logo o James envia mais novidades. Deixe seu poderoso like. Se gostou deste vídeo. Inscreva-se para ver mais vídeos como este. Fui! 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 Música 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 Música